Como é linda a inocência da criança, que encontra em seus amigos o colorido dos seus risos. Refletindo a beleza de um anjo, com um pincel de fina graça, torna o mundo em paraíso. Toda menina pinta a cor do coração, todo menino pinta o dia com amor. Ser menino é ter a imaginação, ser menina é ter o perfume da flor. Como é bela a brincadeira da criança, que encontra em sua infância, as cores de uma amizade. Faz nascer um universo de magia, na aquarela do carinho, com a cor da felicidade. Toda criança pinta com ar de pureza. Toda infância se colore de ternura. Ser menina é ser mais delicadeza. Ser menino é fazer mais travessuras. Vi meninos que brincavam no campinho, jogando bola e correndo, sob o sol amarelado. Vi meninas com a pele e cor da noite, brincando de roda a roda, abraçadas lado a lado. Pois as meninas vieram ao mundo para brilhar. E os meninos vieram ao mundo com fulgor. Toda menina tem a cor de Deus no olhar. Cada menino é uma pintura do Senhor. Ser criança é abraçar a fantasia. Ser a fonte da alegria, a obra-prima do amor. Cada criança faz lembrar da nossa infância, trazendo ao mundo mais vida, mais sentido, mais cor. De Ricardo Luciano Crianças e cores I think I'd be fine with losing my hearing Cause both of my ear canals are still searing from your words I think I'dció I think I'd be fine with losing my hearing